Nós estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Você está percebendo que não é Dom Alberto que está aqui fazendo um programa que ele faz muito bem e a oportunidade de poder conversar com o seu povo, mas é o padre André Telles. Vocês já me conhecem, já tivemos a oportunidade de poder conversar também aqui na oportunidade que ele estava viajando para Madrid, para a Jornada Mundial da Juventude e agora nessas duas semanas em que também ele estará ausente de nossa arquidiocese por motivo de viagem ele me deu esta grande responsabilidade que recebi com alegria e portanto mais uma vez nós aqui estamos já de antemão agradecendo a Dom Alberto pela confiança nesta grande responsabilidade de poder por meio deste programa conversar com toda a nossa arquidiocese de Belém sobre temas que dizem respeito realmente ao nosso dia a dia, na nossa arquidiocese e também temas que dizem respeito próprio a nossa fé. Nós tivemos oportunidade na vez passada quando vim aqui falar no programa Conversa com o Meu Povo sobre a função da igreja de poder ensinar e a partir da sua função de ensinar os fundamentos do magistério da igreja. Eu pensei na possibilidade de poder dar continuidade a esse tema para justamente nós chegarmos aquilo que é este ano a preparação de todas as igrejas presentes no mundo todo para o sínodo dos bispos que será realizado no próximo mês de outubro em Roma e que se tratará sobre o tema da nova evangelização. Eu dizia que esta oportunidade que a igreja tem de poder reunir todos os bispos do mundo todo para que possam meditar, possam refletir sobre um tema de determinada importância na vida da igreja é uma grande oportunidade também de poder rever aquilo que é a eficácia e aquilo que é a continuidade do nosso trabalho no que diz respeito à evangelização. E portanto nós dizíamos dos fundamentos históricos que a igreja ao longo de mais de dois mil anos ela vem exercendo no que diz respeito a essa função que ela manteve e essa responsabilidade de poder conservar a fé, de poder transmitir e conservar a fé por meio dos apóstolos que reunindo-se em torno de Jesus, então o escutaram, o viram e a partir daí aquilo que eles então puderam dizer ao povo, aquilo que eles puderam dizer às comunidades não era fruto de teorias que eles foram então aprendendo mas o que é mais bonito é nós entendermos que aquilo que eles transmitiram aquilo que eles evangelizaram foi fruto do que eles viram e ouviram de Jesus ou seja, ao longo da vida da igreja, nós percebemos que essa função de ensinar ela continuou por meio da responsabilidade tanto dos apóstolos que reuniram-se em torno de Jesus depois dos sucessores dos apóstolos até chegar hoje à figura daquilo que são os nossos bispos hoje aqui por exemplo, nossa arquidiocese de Belém, nosso arcebispo Dom Alberto que é próprio a figura do representante dos apóstolos nesta igreja particular em comunhão com aquele que é o chefe da igreja, aquele que é a referência de unidade na vida da igreja que é o Santo Padre, hoje o Papa Bento XVI nós falávamos que quando a igreja começa a entender a responsabilidade de poder transmitir a fé que ela recebeu por meio de Jesus Cristo no anúncio que ele fez da Boa Nova do Pai ela foi também se desenvolvendo dentro da história e da cultura da qual ela então se encontrou ou seja, a partir do momento que a igreja vai avançando ao longo da história ela vai entendendo que as respostas que ela precisa dar são respostas necessariamente atuais respostas necessariamente dinâmicas mas que não saíssem daquilo que era a centralidade da doutrina cristã ou seja, aquilo que foi transmitido por meio dos apóstolos esta síntese que nós estamos fazendo, meus irmãos e irmãs é justamente importantíssima porque historicamente nós então vamos entendendo que se os apóstolos transmitiram a mensagem de Jesus se os apóstolos então procuraram sempre, nunca fugir daquilo que era a mensagem de Jesus Cristo ao longo dos séculos a igreja também foi se comprometendo e foi se preocupando de nunca fugir, nunca descentralizar daquilo que é realmente a mensagem de Jesus Cristo aquilo que ele verdadeiramente nos ensinou isso não foi muito fácil para a igreja porque ao longo dos tempos foram existindo no próprio meio dos cristãos ali no segundo, terceiro século foram já começando a surgir grupos que procuraram interpretar da sua maneira a figura de Jesus Cristo procuraram interpretar da sua maneira a teologia e a doutrina cristã a tal ponto que começavam então a querer fugir da comunhão e da centralidade da mensagem de Jesus Cristo que foi transmitida pelos apóstolos e dos quais eles se preocuparam de poder então conservar esta mensagem cristã é a partir daí, meus irmãos e irmãs, que a gente já começa a entender hoje também a preocupação da igreja com as questões atuais fazendo já um salto de dois mil anos nós podemos perceber que hoje a igreja também procura responder as questões atuais as questões realmente emergentes na vida da sociedade na vida da política, na vida da cultura mas nunca descentralizando da mensagem essencial que é Jesus Cristo este ensinamento, meus irmãos e irmãs também é muito presente na nossa vida hoje sobretudo nas nossas pastorais nossos grupos, movimentos, nossas paróquias porque conservar a mensagem cristã é primeiramente ter a responsabilidade de entender na sua própria vida quem é Jesus Cristo nós podemos entendê-lo de uma maneira teórica nós podemos estudá-lo, como muitas vezes é importantíssimo que possamos estudá-lo, que possamos compreendê-lo mas o essencial é nós o compreendermos a partir da nossa experiência profunda e pessoal com ele ou seja, se os apóstolos viram Jesus conviveram com Jesus e muitas vezes até com o próprio Jesus Cristo tiveram crises no que diz respeito a procurar entender se verdadeiramente ele era o Messias se verdadeiramente ele deveria ter todo o crédito de poder colocar a confiança naquela figura que os cativava naquela figura que os impressionava fizeram com que os apóstolos amadurecessem ao longo da convivência deles com Jesus aquilo que depois eles souberam tão bem transmitir assim também, hoje não é diferente nós somos convidados a poder olhar Jesus Cristo a poder ver Jesus Cristo a partir da nossa fé a partir daquilo que nós recebemos como herança dos nossos catequistas daqueles que nos ensinaram a fé e a partir daí poder confirmar a cada dia de nossas vidas quem é Jesus Cristo qual é o seu ensinamento para nós e a partir desse ensinamento nós entendermos que quando nós vamos falar dele nós falamos dele a partir daquilo que nós entendemos na nossa própria vida e essa experiência de podermos entrar em contato com Jesus Cristo ela se dá a partir do momento em que nós vamos compreendendo o quanto que é bonito nós olharmos para ele o quanto que é bonito nós o contemplarmos mas sobretudo nós podemos responder uma pergunta que talvez é essencial para a nossa vida hoje o que Jesus Cristo ainda diz para a minha vida hoje? ou seja, diante de uma sociedade que muitas vezes realça muito mais o subjetivismo realça muito mais aquilo que realmente você pensa e portanto o outro parece que é uma ameaça para você e portanto você precisa superar o outro para que você possa demonstrar as suas próprias características e não fala muito de comunhão não fala muito de fraternidade hoje por exemplo quem sabe em nossas casas nós percebemos que é difícil nós nos encontrarmos para juntos podermos almoçar podemos jantar quem sabe até criarmos um momento na nossa família para que todos juntos possam conversar e assim a gente percebe então que na verdade tudo aquilo que nós percebemos é a vida de cada um vivida cada um a sua maneira porém quando nós olhamos Jesus Cristo nós compreendemos a sua mensagem como compreendeu os apóstolos nós então nos questionamos como é que nós podemos entender amar-nos uns aos outros como ele nos amou o que significa poder dizer para a nossa vida quem tem pecado quem não tem pecado atire a primeira pedra ou o que significa alguém te condenou nem eu vai e não voltes mais a pecar ou seja todos são ensinamentos que nos deram o próprio Jesus Cristo que nos transmitiu a boa nova do Pai conservada na doutrina e na vida dos apóstolos que depois por meio dos seus sucessores e hoje aquilo que a igreja procura ainda viver na sua responsabilidade de ensinar na sua responsabilidade de poder falar de Deus na vida de cada um portanto que nós possamos nesse primeiro bloco poder pensar a função de ensinar da igreja mantendo a comunhão com a doutrina apostólica que nos foi dada pelos apóstolos e que apesar das respostas que eram necessárias atuais e dinâmicas mas não fugindo da essencialidade da mensagem de Jesus Cristo também pode dizer para nós hoje como viver a minha vida na sociedade em que eu vivo no mundo em que eu vivo porém sempre entendendo a unicidade da mensagem de Jesus para a vida de cada um de nós nós então voltaremos logo mais continuando esta conversa sobre a função de ensinar na igreja para que possamos chegar então aquilo que é o sínodo dos bispos no seu exercício de poder ensinar a boa nova do Pai voltamos com o nosso programa conversa com o meu povo mais uma vez recordando a você que não é Dom Alberto que está aqui porque ele está viajando e portanto deu essa responsabilidade ao padre André que vos fala paroco da paróquia do Sagrado Coração de Jesus no Distrito Industrial e que tem a alegria mais uma vez de poder estar com você para poder conversar sobre questões e assuntos relacionados a nossa vida da igreja nós falávamos no primeiro bloco sobre a missão da igreja de poder anunciar a boa nova de Deus recordando aqueles fundamentos históricos que nós já havíamos conversado numa ocasião passada de entender como a igreja ao longo desses dois mil anos sempre conservou a missão de poder anunciar a boa nova de Jesus Cristo conservando a doutrina que nos foi dada pelos apóstolos e como isso também ainda influencia na nossa própria vida hoje tudo isso para podermos entender aquilo que nós iremos viver este ano que é o sínodo dos bispos que será realizado em Roma no mês de outubro e que terá como tema a nova evangelização a evangelização que é realmente falar da boa nova do pai como é que nós estamos e assim os bispos irão então refletir na Santa Sé lá em Roma como é que a igreja hoje está revendo a sua caminhada no que diz respeito à evangelização como é que está esse processo da evangelização nas nossas igrejas particulares nas nossas dioceses como é que está esta evangelização também nas nossas paróquias e na nossa vida do dia a dia dos nossos irmãos nossos cristãos de cada um de nós como é que vivemos então esta evangelização tão necessária hoje para podermos continuar transmitindo a fé de Jesus Cristo que nós vivemos para que depois possamos então transmiti-la a todos aqueles que convivem conosco nós então falávamos que este sínodo ele é preparado por no mínimo três anos pela igreja que é o próprio Papa que escolhe o tema que será debatido e que deve ser também estudado por todas as igrejas no mundo todo para que justamente neste mês de outubro que é o mês em que será realizado o sínodo se possa então com o fruto de todas as reflexões de todos os estudos que as igrejas no mundo todo puderam enviar a Santa Sé que foram sintetizadas e assim poder entender então como é que se dá como é que vivemos e como é que nós podemos viver e como podemos amadurecer este tema que é de fundamental importância para a vida da igreja e então a igreja num primeiro momento ela manda um documento que se chama lineamenta esse lineamenta que significa linhas gerais uma palavra latina significa justamente aquilo que a igreja ela elabora para podermos entrar dentro do tema podemos entrar no tema próprio do sínodo que é a nova evangelização ela manda esse documento para todas as igrejas no mundo todo para que assim as igrejas particulares ou seja as dioceses espalhadas no mundo todo possam refletir sobre este tema possam responder algumas perguntas que a Santa Sé envia para que depois eles mandando essas respostas a Santa Sé elabore um novo documento que se chama instrumento labores esse instrumento labores é o segundo documento que é resultado já de todas as respostas que as dioceses do mundo todo deram no que diz respeito àquele tema que a igreja está então estudando e ajudando com que as igrejas possam se preparar instrumento labores que é do latim também que significa instrumento de trabalho ou seja a partir das respostas que o mundo dá ou seja as igrejas presentes no mundo então ela pode já ter uma ideia bastante ampla e rica das culturas das culturas do mundo sobre aquele tema que ela depois irá refletir e amadurecer propriamente no sínodo então que será realizado e o tema desse sínodo de modo mais preciso é a nova evangelização para a transmissão da fé cristã esse documento então ele vem em três capítulos e no final de cada capítulo ele manda então nos dá as perguntas para que cada igreja particular possa então responder e assim enviar a Santa Sé e já na introdução nos fala de algo muito interessante ou seja a urgência de uma nova evangelização por que a urgência de uma nova evangelização se nós percebemos de fato nós entendemos que no mundo em que nós vivemos no contexto político social econômico e religioso nós precisamos como igreja quem sabe reafirmar ainda mais a nossa fé reafirmar ainda mais aquilo que nós acreditamos já na introdução então o alinhamento a fala sobre a urgência de uma nova evangelização e diz assim encerrando os trabalhos do sino do especial dos bispos o Papa Bento XVI colocou em primeiro plano da agenda da igreja claramente o tema da nova evangelização então fruto daquilo que o Papa pôde refletir no que diz respeito a cultura oriental no Oriente Médio a presença da igreja naquela porção do povo de Deus então ele colocou já como uma emergência nós podemos pensar também a nova evangelização hoje é frequentemente referida a necessidade urgente de uma nova evangelização também para o Oriente Médio é um tema muito difuso sobretudo nos países de antiga cristianização a recente criação do Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização responde igualmente a essa necessidade profunda ou seja então o Papa percebe sobretudo na parte oriental onde está os países que viveram o berço do cristianismo ou seja onde o cristianismo se desenvolveu onde o cristianismo se pôde então se expandir pensar hoje aqueles países no Oriente Médio como vivem o aspecto cristão como vivem o cristianismo como vivem o ser cristão e então ele continua dizendo como ele mesmo recorda a decisão de dedicar esta assembleia ao tema da nova evangelização deve ser lida dentro de um projeto unificado que tem etapas recentes a criação de um dicastério para isso ou seja o Papa então criou um dicastério que pudesse estudar e poder acompanhar melhor como é que está as características da evangelização nas diversas igrejas presentes no mundo todo e depois que se percebe a urgência de uma nova evangelização tanto no que diz respeito aos países do Oriente Médio mas também quem sabe para a nossa realidade ocidental o Papa continua falando então sobre o dever de evangelizar a igreja ela tem como diz o documento o dever de anunciar e transmitir a fé que imita a ação do próprio Deus que comunica a humanidade dando-lhe o seu filho vive na comunhão trinitária derrama o Espírito Santo para comunicar com a humanidade então já a igreja imita a ação do próprio Deus que transmitiu o seu amor na criação do mundo na escolha do povo de Israel por meio dos patriarcas até chegarmos a plenitude da sua revelação que veio em seu próprio filho Jesus Cristo que nós acabamos de celebrar nas festas do Natal do Senhor e como é também que nós vivemos isto em nossa vida ou seja a igreja para que a evangelização seja um eco desta comunicação divina tem que se deixar plasmar pela ação do Espírito Santo e conformar-se com o Cristo crucificado que revela ao mundo o rosto do amor e da comunhão com Deus e desta forma redescobre sua vocação de mãe da igreja gerando os filhos para o Senhor transmitindo a fé ensinando o amor que gera e alimenta os filhos olha que bonito aquilo que diz respeito a missão da igreja como mãe de poder gerar na fé transmitindo essa própria fé portanto desse modo nós possamos entender sempre mais que a igreja ela sempre procura se rever ela sempre procura analisar qual é e como está sua atuação no mundo para que ela possa ser sempre mais eficaz do que de respeito a transmissão da fé em Jesus Cristo e dessa forma então meus irmãos e irmãs nós daremos continuidade a esse tema sobre o sínodo dos bispos da nova evangelização com temas de particular importância para o nosso dia a dia nas pastorais nos grupos e nos movimentos e assim em nossas paróquias e na nossa própria arquidiocese nós possamos contribuir também para podermos pensar como é que está essa evangelização também no dia a dia em nossas comunidades no dia a dia de nossas paróquias no dia a dia da nossa arquidiocese de Belém que nesta benção que nós iremos conceder a você possa chegar a toda a sua família e aqueles que precisam dela para poder sempre mais fortalecer a sua fé o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Filho 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 Tchau, tchau.